O Adilson é garçom, trabalha à noite numa boate, mas nessa época a jornada é dupla. Durante o dia, em casa, ele faz essas árvores de Natal, com balas e bombons. Nessa época, geralmente, eu costumo trabalhar até 3, 4 horas da manhã, fazendo as árvores. A mulher só ajuda com os laços. Eu não deixo ela mexer mais, eu quero fazer sozinho, eu que faço. Mas os lacinhos é mérito dela, porque eu para fazer lacinho, meu Deus, não presta. Dessa mini fábrica improvisada na garagem, saem cerca de 5 árvores por dia, de diversos tamanhos. Elas vão ficando amontoadas no sofá e depois ele coloca todas no carro e sai para vender no semáforo. Assim, garante o 14º salário do ano. Dá para tirar legal, mas é tipo assim, as pessoas veem montado bonitinho, mas não vê o deu do começo, dá um trabalho. Se você não dedicar mesmo, dá um trabalho do processo de montagem até no final, que é o garantir o 14º. É assim que muita gente sai do vermelho, inventando alguma coisa para ganhar dinheiro nessa época em que as pessoas estão tão dispostas a gastar. Bom também para quem está desempregado. Dá para fabricar artigos natalinos, preparar a ceia de Natal ou então confeccionar presente. Só é preciso vontade e habilidade. Olha a Maria aí, ela faz guirlandas com galhos e frutos do cerrado. O material ela encontra nas ruas da cidade. A fibra da bananeira, ou a famosa imbira, na roça a gente conhece como imbira, imbira de bananeira, trouxe os tingui, que é um fruto típico do cerrado. Aqui na cidade não encontram, não é fácil de encontrar, mas eu trouxe frutos fáceis de encontrar. Ela ensina como montar. Primeiro, dobra o cacho do coco. Juntou, ó, juntou, abre o cacho dessa forma, vai dar um nó e vai dar um nó aqui e amarra. Em seguida vai decorando, tudo com arranjos naturais que ela tinge. O custo é praticamente zero, só arame, fita e cola. Fica pronta em 15 minutos e ela vende cada uma por 40 reais. Dá pra tirar um ganho mensal bacana. A gente trabalha bastante, né, mas a gente tem um final do mês, dá pra gente ter aquela tranquilidade, um rendimento bom, que faz com que a gente sobreviva do artesanato.